Fala, mas seu velho Vai, né? Vai também, Paulo Fernandes Eu posso pegar uma foto, mas pode? Não, bota... Vem, vem, vem Bota um milhoinho Bota um milhoinho de pão Bota um pedaço de pão pra cá Bota logo um saco de pão De jeito que ele fez... A gente fez um saco de pão Jucineide, tu deu... Olha, porra, pra lá Jucineide É aqui, perto de mim Jucineide, tu deu o que? Deu café com pão? Filma isso aí, Zé Tá filmando, tá aí, ó Pois aí, não filma mais, deixa eu olhar pra mim Colocou café com leite, com pão pras galinhas Olha pra mim, não que eu não tenho futuro, não Vai pra perto, em cima dele, em cima dele É nele, porra aí É nos pés, nos pés, nos pés É, vai, 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 vai Vocês tão me fazendo de bestas, pô Vai, vai, nele, nele mesmo As galinhas assim não vê Deita aí, Rossi Deita aí, Rossi Bota em cima dele Deita, deita aí Ei Deita aí, Rossi Deita Agora que eu não vou ficar aqui o dia todo Pera aí, agora eu vou bater foto Não, faça isso